Eu não recebi um diagnóstico, eu recebi uma sentença de morte. Eu tive meu diagnóstico de HIV em 1990, mas eu acredito que eu me infectei em 89, porque eu era usuária de droga injetável. Se a gente faz as contas, eu já estou com mais de 30 anos de soropositividade. Me disseram que eu teria mais de 90% de ficar doente, e na hora que eu ficasse doente, eu viveria de seis meses a um ano. Esse foi meu diagnóstico. Na época, o médico até, eu lembro disso como se fosse hoje, que eu teria só três meses de vida, segundo ele. E ele me passou um livro até, que era de autoajuda, acho. Enquanto tiver vida, viverei. Hoje eu lembro disso até com muita tranquilidade, mas na época foi bastante pesado. Muitas pessoas tomavam em torno de 25 a 30 medicações por dia, incluindo os antirretrovirais. Hoje tem pessoas que vivem com HIV AIDS que tomam apenas um medicamento por dia. É mais seguro você ter um relacionamento com uma pessoa que vive com HIV e que sabe do seu diagnóstico e que está em tratamento do que alguém que nunca fez e que não sabe. Só que isso não chega na sociedade. Apesar de todo o avanço do tratamento, da prevenção, da ciência, da medicina, dessas coisas todas, a questão do preconceito, da discriminação, do autoestigma, inclusive, que as pessoas se colocam, ainda é muito forte. Porque até hoje a gente escuta o sistema de comunicação falando grupo de risco quando se trata de HIV. E eu não acredito em grupo de risco. Eu acho que toda pessoa que tem relação sexual e que se não preserva, ou você está arriscado a pegar alguma IST ou uma gravidez ou qualquer coisa do gênero. A humanidade é risco quando se trata de saúde. O diagnóstico ainda continua sendo um impacto muito forte. A gente ainda tem muito preconceito, ainda tem muita discriminação, desinformação, por mais que a gente tenha evoluído. Hoje em dia faz muita falta. São as campanhas voltadas para jovens. A gente sabia que na época que começou a surgir a AIDS, era impactante porque se falava muito da AIDS. Hoje quase não se fala. Porém, as pessoas continuam se infectando. Nós temos uma média de 40 mil casos ano, novos, e uma média de 15 mil mortes ano. Isso sem contar que a gente tem uma grande parte da população que nem sabe que tem HIV. Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar a questão da sexualidade na rede educacional. Eu acho que era mais fácil trabalhar com isso na época em que eu dava aula há 25, 30 anos atrás do que hoje. Hoje parece que houve um retrocesso absurdo. Não é porque talvez se fale de orientação sexual ou de formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nas escolas que vai se estar incentivando os estudantes de primeiro e segundo grau a iniciarem a vida sexual. A doença continua aí, ela está batendo na porta das pessoas. Agora a gente está tendo aí na prevenção combinada, graças a Deus, a PrEP que está chegando aí, está já desde janeiro. E a gente espera que ela se estenda não só a essas populações que estão sendo prioritárias para receber, mas que em breve, se Deus quiser, também a gente consiga para a população heterossexual também. Para se chegar à cura ainda tem muitos estudos acontecendo no mundo inteiro, mas o que eu diria é que a gente está próximo do fim da epidemia da AIDS. Toda a sociedade paga por esse tratamento. E eu acho isso importante. Eu aderindo ao tratamento, eu estando indetectável, possa retribuir para a sociedade o custo que ela tem comigo. E dessa forma, eliminar a epidemia, acabar com a epidemia.